Olá galera do canal Briga Mesa! Hoje o canal da Mesa está participando de uma roda de conversa pra falar um pouco sobre o projeto sobre o nosso do Jô Já, a Jô Costa, o Jô Correia e os Jô Correia. Os Jô Correia e os Jô Correia e os Jô Correia. Eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre esse maravilhoso projeto. Isso ai galera, muito bom dia, obrigado Luísa pela oportunidade de estar aqui com a gente, tá? Esse é o projeto Sobre Estudos Especiais, essa discoteca inclusiva que faz uma vez por mês aqui nesse clube maravilhoso, Mackenzie Bumeier, um evento de inclusão social, um evento de fraternidade, amor, carinho, onde a gente reúne nossos filhos, familiares e amigos, portadores de necessidades especiais, cadeirantes, síndrome de Down, autista, paralisia cerebral, um evento único onde a gente integra socialmente com muita música, dança, apresentações, e é isso, a gente faz esse trabalho aqui já há um ano e quatro meses, desenvolvendo esse trabalho, recebendo a visita sempre de pessoas importantes do meio social, tem a nossa amiga Bebel, que os portões estão presentes, que fazem o trabalho junto, conhecido da nossa amiga Luísa, e a gente agradece muito a presença dela, esperamos poder, a galera aí do canal curta bastante, espero que vocês gostem, ela vai divulgar aí, vai mostrar um pouquinho do nosso trabalho, e é isso, galera. Isso mesmo. Ju, fala um pouquinho, como foi a razão pela falta de onde foi criar esse projeto maravilhoso? Os portadores de necessidades, quando eles ficam maiores, eles não são convidados para a festa, então, como eu tenho uma filha também especial, ela sempre sentia muita falta disso, e eu, o professor dela de documentos, tive que aprender a fazer para eles trocar ideias, arranjar namorado, dançar, de serem realmente os donos da festa. É um baile, assim, bem diferente, não é um baile como todos, horário para isso, horário para aquilo, mas eles simplesmente fazem a vontade, se sentem todos no baile, eles fazem o presente, o canto, o canto, o canto, o decido, enfim, é tudo de uma vez, muita música, muita, muita música. Maravilha, maravilha. Então é isso, galera. Eu quero pedir a vocês que tenham like no canal, curta, compartilhe, comente, e vamos aprovar esse projeto, porque esse projeto, ele é mais do que um projeto que vive a inclusão. Entendeu? E aí vai ter uns próximos aí, e a gente gostaria que vocês estivessem junto aqui com a gente. Fala sobre isso. Dia 17 de junho, convite especial aí para o canal da Luísa, nosso baile, nosso mega arraiá, nossa festa junina, está no meio da Copa do Mundo, vem de verde e amarelo, bota aquela caipira bem legal, teremos muita comida típica, quadrilha, apresentações, nosso arraiá. E lembrando, nosso evento é 0800, totalmente gratuito, é só você trazer um pratinho de salgado ou doce para colaborar com o lanche para as nossas crianças. Dia 17 de junho, às 3 horas da tarde, aqui, ó, Boa Dias da Cruz, 561, Meier, lá no Mackenzie. Vem, galera. Vem, Caluísa, galera! Vem, Caluísa, galera! Vem! Vem!